Então galera, beleza? Eu tô meio empolgado com esse negócio do melee aí, né cara? Que eu tô descobrindo as coisas aí Muita gente já sabia, mas eu comecei a explorar esse melee agora, né? Eu trouxe o último vídeo aí da Valkyr, né? Vocês podem confiar aí que a Valkyr, como ela é uma frame de... Com uma armadura muito alta Combando com os ataques fortes dela da Uchi E a nova ferramenta desse melee novo Você tá combando uma arma primária com arma exaltada Vocês viram que ela ficou muito forte, né? Só que o pessoal, vocês podem ficar um pouco cismado dela Dela poder morrer, se errar o tempo, né? De voltar pra melee e morrer nesse tempo Tem que tomar cuidado Então, melhor do que uma frame de alta existência Ou uma frame imortal, né? Pra isso a gente traz o Kong, né? O Kong, a build que eu tô usando dele é essa daqui, ó Vocês podem estar melhorando do jeito que vocês quiserem Como todo mundo tá, a build é pessoal A que eu tô usando no momento é essa Tem como melhorar Ainda pode estar colocando alguma outra forma aqui Ou mudar esse mod aqui pro Hunter Adrenaline Mas... Daqui é questão de aprimorar Mas o básico da build vai dar pra vocês verem aí Tô usando esse mod Primal Rage aqui Que a cada inimigo que eu mato A chance crítica do ataque da ult vai aumentar em 10% Cada inimigo que eu mato A chance crítica aumenta em 10% Chegando em 100% E... E a cada... A cada segundo que eu deixar de matar inimigo Essa chance crítica vai cair em 1% Você tem que estar sempre matando inimigo Mas é um mod muito bom pra ult dele Aumentando a chance crítica E... E o segredo desse outro mod aqui Roling Guard Que o pessoal já vinha usando há um tempo, né? Por quê? O que que esse Roling Guard? Porque o Kong, a habilidade DeFi dele Ela chega a um limite que ela pode ser usada Essa habilidade que deixa ele mortal Ela chega a um limite E quando ela chega a um limite você morre Então pra você resetar esse limite dela Você tem que desligar ela e ligar ela de novo Só que no campo de batalha Na hora que você estiver lutando contra inimigo Um segundinho que você tirar essa habilidade E ativar de novo pode ser fatal, né? Dependendo do level dos inimigos Então pra corrigir isso O que que a gente fez? O mod de Roling Guard Você vai dar uma esquiva Você vai ganhar 3 segundos de invencibilidade Nesses 3 segundos É pra você desativar a habilidade E ativar de novo Você não corre o risco de morrer A habilidade vai estar resetando Ó A habilidade Ó Vou ativar Se eu quiser resetar ela Vou esquivar Nesse tempo eu desligo e ligo de novo Dá tempo, tá vendo? É o tempo suficiente pra você dar a esquiva E reativar a habilidade Eu tô usando aquele básico da build da Da Valkyrie do último vídeo Os mod de Gladiator Pra estar aumentando um pouco também a chance crítica, né? Esses mod de Gladiator É... A build do bastão dele é essa daqui Eu tô me dando ao luxo de usar esse spoiler de strike Diminuindo a velocidade de ataque Porque eu tô aumentando muito o ataque da build com o Berserk O Prime de Fury e o Arcan Strike Não pode esquecer o Condit Overload Porque ele é a chave pra estar aproveitando esse novo mili, né? Combando com a Torrid Vamos falar da Torrid aqui agora A build é aquela mesma da Valkyrie Você tá aproveitando ao máximo a proc de status dele O Hunter Munitions pra quando procar crítico Ele poder ter 30% de chance de aplicar corte Ou seja, é mais um status que vai estar causando no inimigo Esse mod aqui que eu coloquei pra aumentar a duração do status, né? Pro status não subir muito rápido no inimigo E tá mais efetividade pro Condit Overload Falando nos Arcanos A Arcanica que eu tô usando É o Strike pra estar aumentando a velocidade de ataque E o Fury pra estar aumentando o dano do ataque Aqui você não vai precisar de estar usando o Grace nem o Energize Porque é o caso do Rage Você vai estar recuperando energia E você vai ter vida No caso de estar resetando, você vai estar imortal, né? Então eu não preciso de nenhum dos dois Deixa eu mostrar lá embaixo contra os inimigos Essa questão da imortalidade do Kong Que às vezes alguém ainda não conhece Ó, vou ativar a DeFi, ó Os inimigos vão me matar Ó, matar entre aspas, né? Quanto a DeFi ativada, ó Ele não morre Ele vai ser um tempo invencível E vai perder um pouco de vida É uma certa porcentagem Caiu pra 555 Chega um certo de porcentagem de vida que ele perder A DeFi não ativa mais Aí você vai ter necessário resetar Ó, tá vendo? Cada vez que ele revive O sangue tá menos ainda, tá vendo? 312 agora A próxima vez que eu reviver Eu vou reviver com 200 e poucos de vida Aproximado, vamos ver, ó Olha só Aí nesse momento, o que que eu faço? Eu vou esquivar Desativar a habilidade E ativo de novo, ó Olha lá Voltou pra 555 com a vida Tá vendo? Resetou a habilidade Era pra tá, é... Gobear lá no 100 de vida Quando ele voltasse da última vez Mas como eu resetei Voltou pra 500, olha lá Entendeu? Mais uma vez, ó Vai caer pra 300 e poucos agora Só vai caindo Nessa hora eu esquivo Desativo Ativo de novo Ó Rejetou a habilidade, ó Desse esquema aqui Ele tá praticamente mortal E sem esquecer que aqui tem 6 religandos e tirando na cara dele, né? Mesmo assim, vocês veem que ainda dá tempo Do roliguard me proteger, ó Olha só Ainda dá tempo do roliguard me proteger 3 segundos é o suficiente Assim, aí tá um afirmim mortal, né? Nunca vai morrer Agora eu vou mostrar O poder de ataque que ele tá Por causa dessa melee Vamos resetar aqui, ó Ativar a da Defy E ativar a 4 dele, né? É aquele esquema da Valti também Você vai mirar com a Thoris Vai trocar status de melee Que vai atacar Aproveitando o congito de overnoite, ó E tá sempre atento à vida dele lá em cima, né? Porque tá resetando a habilidade Mas tem tempo suficiente Esquiva, desativa e ativa de novo Olha só Ficou um afirmim mortal agora, né? Ficou bem quebrado Eu acho que a Deanna imaginou essas possibilidades, né? Quando fez esse rework da melee, né? Vamos fazer de novo lá Não pode esquecer de ativar a habilidade 2, né? A Defy, né? Ativar a 4 Nesse tempo Mira com a Thoris Pra tá procurando status nem mesmo Pra aproveitar o congito de overload Nossa Tá um dano muito alto Não tá? Nossa Pronto Não esquece Se precisar de resetar a habilidade Faz a esquiva Desativar a habilidade E ativa de novo Mais uma vez, ó Ativa a Defy Se você quiser matar com arma também Você pode Porque ele vai ser invencível, né? Por exemplo Ah, matar com a Kijagara Por exemplo, ó Você vai conseguir, né? Mas a U.S. dele tá matando muito Se você quiser matar com a Kijagara O princípio é o mesmo A Kijagara Ou uma outra arma que você quiser É uma Cat Moon, por exemplo O princípio de resetar a habilidade dele é o mesmo Esquiva Desativa E ativa de novo, ó Vai resetar a habilidade nessa hora Mas o bastão dele tá muito forte, né? Acabou com o Deep Overload, ó Vida 155, hein? Eu tenho que dar os créditos ao pessoal do Gringo, né? Grind Hard Squad Que eles foram os primeiros que trouxeram a build do Kung Que esse novo rework, né? Das melee Mas nenhum BR tinha trago ainda Trazendo pra galera aí A galera tá vendo Que às vezes nem todos entendem um pouco de inglês Tá trazendo pessoal aí, né? Espero que vocês tenham curtido Aproveita bem esse Kung aí Que ele tá massa pra caramba Valeu, galera!